Existe uma diferença entre vida eterna e reencarnação? Bem, quem acredita na reencarnação, acredita numa vida eterna também. Só que diferente da maneira que nós, católicos, acreditamos. O que é a reencarnação? O próprio nome está dizendo, é você se encarnar de novo. Então, o que a teoria espírita preconiza? Preconiza o seguinte, que todo mundo vai se salvar. Não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório. O que existe é o seguinte, se você morreu, não está perfeitamente purificado, você vai voltar. Vai voltar e vai sofrer de novo, para você purificar mais um pouco. Aí morre, purificou mais um pouco, chegou a 30% de purificação, volta, vive essa vida aqui, faz bastante caridade, por isso que os espíritos fazem bastante caridade, porque eles entendem que isso purifica, faz caridade. E aí você chegou a mais perfeição, até que chegou um ponto, depois de sucessivas reencarnações, você chega a uma perfeição, que eles não chamam de santidade, eles chamam de perfeição. 100% de perfeição. Então você aí, a tua alma atingiu o que eles chamam de um espírito de luz. E você, então, vai viver eternamente assim. Bom, diferente do que nós católicos acreditamos. Para nós não existe reencarnação, para nós existe ressurreição. Então, está escrito na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, algo muito forte, muito pontual, está escrito lá. Está determinado que cada um morra uma única vez. Olha bem, em seguida vem o juízo. O que é o juízo? O juízo diante de Deus, no tribunal de Cristo. Então está determinado que cada um morra uma única vez. E em seguida vem o juízo. Por isso que a igreja não acredita em reencarnação. A igreja respeita quem acredita, nós temos que ter aí uma convivência fraterna com quem não acredita. Mas, para a igreja, a vida eterna se consegue pela ressurreição. Então, o que a igreja ensina? No final do mundo, na parousia, quando Cristo voltar, todos vão ressuscitar, os bons e os maus. Os corpos de todos serão refeitos. Todos os bons e todos os maus. E aí Deus vai fazer a separação entre os bons e os maus. Haverá, então, quem vai viver com Deus, o céu, e quem vai viver sem Deus, o que a teologia chama de inferno, uma frustração absoluta, e vai acabar o purgatório. O purgatório vai existir apenas até o juízo final. E aí Tchau.